Música Olá pessoal, tudo bem? Bem, através dos ritos sacrificiais, o fiel se identificará com o divino Quando no santuário católico um fiel se encontra com a imagem do Cristo Nós temos o encontro de dois corpos que sofrem O fiel se identifica com o corpo sofredor da divindade O fiel se relacionará com a divindade como quem se relaciona com o homem mais poderoso, mais generoso O fiel, lá no santuário, ele pedirá aquilo que lhe está sendo negado na sociedade maior Um emprego, um companheiro, uma companheira, sanar um vício, curar uma doença Há, portanto, um encontro do corpo, do corpo sofredor do fiel e do corpo sofredor da divindade O fiel humaniza o divino, porque esse divino, esse Cristo, esse Deus, um dia também já foi homem Também já sofreu como homem e entende como ninguém os dramas e os sofrimentos dos humanos Lá no santuário, o fiel estabelece uma relação afetuosa, uma relação amorosa com a divindade Ele acaricia a estátua, beija a estátua, canta para ela, lhe entrega cartas, bilhetes Lhe faz confissões que estavam ocultas Ele revela segredos, desejos para essa divindade Ele vai deixar para essa divindade reproduções em cera De partes do seu corpo que foram curadas O fiel, através dos ritos sacrificiais Ele irá representar os seus sofrimentos Mas também irá mimetizar o sofrimento sagrado do Cristo Esse Deus que um dia também foi homem Esse fiel, ao sair do santuário, não será mais aquele fiel que lá entrou Trata-se de um fiel transformado Porque esse fiel agora, ele manteve uma relação amorosa Uma relação lúdica Uma relação mimética Uma relação mimética com a divindade E ele está, portanto, agora mais forte Ele está mais esperançoso Ele está menos solitário Para enfrentar a dura realidade Aquele homem que vai ali Aquela mulher que ali vai Quando sai do santuário Trata-se de alguém transformado Porque agora trata-se de uma pessoa cuidada Protegida e amada por Deus Até o próximo vídeo, pessoal Tchau